O Android Oreo veio com a promessa de melhorar a autonomia de bateria nos smartphones. Em muitos aparelhos testados pelo TudoCelular, vimos que em alguns casos aconteceu o oposto com uma queda considerável na duração de bateria. O Galaxy S7 Edge apresentou ótima autonomia com o Nougat. Mas será que isso será mantido agora que ele foi atualizado para o Android Oreo? Para responder a esta pergunta realizaremos os nossos testes novamente. E veremos quanto tempo a bateria leva para ser recarregada e também se seu rendimento ao reproduzir e gravar vídeos, além de chamadas, videochamadas e jogos, foi comprometida. Começamos colocando o Galaxy S7 Edge na tomada totalmente descarregado para ver se ele leva o mesmo tempo de antes para chegar 100%. O nosso teste é realizado com o aparelho desligado, o que acaba fazendo com que a bateria recarregue mais rapidamente. Com 30 minutos na tomada, o Galaxy S7 Edge havia recuperado 44%. Com uma hora na tomada, ele chegou a 86% e precisou de apenas uma hora e 22 minutos para ter a sua bateria totalmente preenchida. Esse tempo foi menor do que o que foi registrado em nosso teste anterior com Android Nougat. Em nosso primeiro teste colocamos um vídeo em Full HD para ser reproduzido na tela Quad HD do Galaxy S7 Edge, até torrar totalmente a sua bateria. O brilho foi regulado em 200 lux com a ajuda de um luxímetro, algo próximo dos 40% do brilho máximo da tela do aparelho. Aqui foi possível assistir esse vídeo por 13 horas e 22 minutos, ficando um pouco abaixo das 13 horas e 41 minutos do teste realizado anteriormente com Android Nougat. Agora, com a bateria totalmente recarregada mais uma vez, colocamos o Galaxy S7 Edge para filmar com sua câmera traseira. Os smartphones da Samsung geralmente não chegam a apresentar uma boa autonomia desse teste. E com o Galaxy S7 Edge vemos praticamente o mesmo desempenho de antes, porém rendendo um pouco mais. Enquanto no Android Nougat tivemos 4 horas e 11 minutos de gravação, aqui no Oreo registramos 4 horas e 21 minutos. Esse foi o único teste que vimos um ganho de autonomia comparado ao anterior. A maior queda em autonomia que vimos com o Oreo foi em chamadas. Ainda assim, o Galaxy S7 Edge consegue render muitas horas de ligações. Fizemos nossos testes com o aparelho conectado em rede 4G. Enquanto com o Nougat conseguimos 27 horas e 1 minuto, aqui com o Oreo conseguimos fazer ligações por 25 horas e 47 minutos. Ainda é um ótimo tempo e fica muito acima da maioria dos aparelhos testados pelo TudoCelular. Para aqueles que preferem videochamadas, também refizemos o nosso teste com o Skype. Aqui foi usada a câmera frontal do aparelho durante toda a ligação conectado em rede Wi-Fi. Conseguimos fazer videochamadas por 4 horas e 17 minutos, rendendo um pouco a menos do que as 4 horas e 25 minutos do teste anterior com o Nougat. O diferencial em nosso novo teste é que também medimos a autonomia de bateria com alguns jogos. Infelizmente, como não fizemos esse teste anteriormente, não há como comparar se houve ganho ou perda na autonomia ao jogar com o Galaxy S7 Edge. Fizemos uma média com os jogos Assault 8, Modern Combat 5, Vainglory, Justice 2, Clash Royale, Subway Surfers e registramos uma média de 5 horas e 10 minutos de jogatina, o que é um tempo bem razoável. Para quem está viciado no PUBG Mobile, é possível jogar na configuração média por 3 horas e 8 minutos. Se você fizer questão de jogar na qualidade alta, a duração da bateria cairá para 2 horas e 47 minutos. O único teste em que a bateria do Galaxy S7 Edge com a atualização do Android Oreo superou o Nougat foi no de gravações de vídeo com a câmera traseira. Nos demais, vimos uma pequena queda. No entanto, se considerarmos o envelhecimento natural da bateria, já que o teste anterior foi realizado há um ano, podemos declarar um empate entre os dois testes. Desta forma, se você está preocupado em sofrer uma redução da duração de bateria com a atualização do Android Oreo, não há muito o que temer, já que o aparelho ainda continua oferecendo uma autonomia muito boa. A melhor parte é que o Galaxy S7 Edge ficou ainda mais rápido com esta atualização. Se você não conferiu o nosso teste de desempenho, é só clicar no card que aparece aí no topo da tela. Não esqueça de conferir o nosso ranking com todos os testes realizados de bateria lá no site do TudoCelular. Veja o nosso teste de bateria em tempo real com o Galaxy S7 Edge no link na descrição. E aproveite para se inscrever no canal do TudoCelular. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima.